Oi gente, meu nome é Pedro, bem-vindos a mais um Literando Lido e como vocês podem ver, teve algumas mudanças aqui no cenário não dá pra mostrar tudo, mas de vez em quando eu dou uma mudada de ângulo coloco ali, coloco aqui, sabe, a câmera, pra ficar bem bacana e pra sempre estar colocando o mesmo cenário, mas estar mudando de lugar Bom, esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Deixa Ele Entrar, do cara que eu nunca vou falar um nome na minha vida que eu vou deixar o nome aqui na tela Vamos falar do livro físico aqui primeiro Ele vem com essa jacket, tá? Eu comprei esse livro numa livraria e eu vou mostrar pra vocês Deixa eu desenrolar ela daqui É uma mini jacket, tá gente? Isso aqui só fala dos dois filmes que foram lançados no livro que foi um filme sueco, lançado em 2008 e foi um americano, lançado em 2010 Não serve pra nada, só pra enfeitar mesmo Bom, ele é da Globo Livros, tá? Tá aqui a lombada, aqui o livro Ele tem uma textura emborrachada, tá bem gostoso de segurar Ele tem esse vermelho aqui dentro e que retrata bem o tema do livro que é o tema de vampiros, não é? E isso é muito bacana também, que eu já vou falar sobre isso E ele tem uma letra bem bacana pra ser lida um papel de uma qualidade muito boa E tá cheio de marcação pra variar E vamos falar propriamente dito do livro Gente, esse livro ele vai contar, vamos dizer assim como é que é a vida ao redor em torno de um menino chamado Oscar A história se passa em Blackberg, eu acho que é esse o nome E nos subúrbios de Estocolmo, que é uma cidade da Suécia, se não me engano É da Suécia E esse menino, ele sofre um bullying muito pesado na escola dele que eu tive vontade de me enfiar no livro e dar na cara dos meninos Ele tem alguns problemas de saúde em relação a... é... continência urinária, eu acho que é isso que ele tem Ele é um menino que, vamos dizer assim sofre demais porque o pai é alcoólatra, o pai e a mãe são separados ele mora com a mãe então assim, ele é muito perturbado ele tem a mente de um, vamos dizer assim, assassino porque ele coleciona, inclusive, reportagens de... seria esse... seria o killer? seria esse killer? Nossa, tudo errado mas ele coleciona reportagens de assassinos o que eles fizeram, como eles fizeram então ele se inspira muito nisso e assim, ele é um menino perturbado que no começo do livro eu fiquei meio assim, sabe? e... o que acontece? em determinado dia ele acaba recebendo novos vizinhos que chegam de madrugada uma menina e um cara o cara é supostamente o pai da menina em vista aos olhos de Oscar foi o pai dela, né? então a menina e um cara eles acabam se mudando pro apartamento ao lado de Oscar então ambos escutam o que acontece no apartamento do outro em determinado dia ele vai lá fora no escuro lá e... é uma das cenas que eu fiquei meio nossa, será que existe criança que faz isso? o menino, ele tá com... o Oscar tá com uma faca ele tá lá estacando a árvore fingindo que é uma uma pessoa e ele acaba vendo essa menina no trepa-trepa ele acaba conversando com ela um pouco o nome dela é Eli e... eles conversam um pouco aqui um pouco ali ele percebe algumas estranhezas na menina e depois de um tempo que eles se mudaram ali depois de um tempo um ou dois dias o cara que mora com a menina se chama Rakan eu vou deixar o nome aqui na tela porque é o nome sueco então eu não sei pronunciar direito tá? e esse cara ele faz favores à menina a menina no caso que ele a chama de... é... eu não lembro o nome mas ele usa muito dos termos masculinos pra falar com a menina então você acaba descobrindo que a menina na realidade é um menino e que favores são esses? é... o cara ele mata é... principalmente crianças ele matou uma criança é... deixou pendurada na árvore num bosque é... enfiou a faca no pescoço da criança e deixou o sangue escorrer pra encher é... ali pra dar pra essa menina que a menina no caso é vampira ou vampiro que é menino, né? e assim ele faz tudo por esse menino e tudo isso tem um porquê que você percebe que ele é perturbado também e ao longo do livro vai explicando que ele é um pedófilo que ele já foi professor de... de língua escocesa se não me engano, né? na escola e ele foi demitido porque descobriram esses segredos esses segredinhos dele e... é assim é um livro totalmente é... vamos dizer assim voltado pra coisas eu diria reais mesmo do ser humano sabe? pedofilia tem muito de... é... prostituição é... tem várias coisas nesse livro que eu achei é assim algumas coisas eu achei que foram bem bizarras mas isso assim é... vamos dizer assim deu mais qualidade pro livro eu não vou contar mais nada porque senão eu vou acabar do spoiler agora a minha opinião sobre o livro é a seguinte eu amei esse livro tá? eu simplesmente amei esse livro é incrível é fantástico então assim eu nunca tinha ido nada de terror sim isso é um livro de terror de suspense eu fiquei com medo em algumas partes desse livro e no livro que a escrita a escrita flui super bem é um livro em que o autor cria tantos personagens que assim não vem falar que é mentira porque é verdade grande parte dos livros que nós lemos hoje em dia chega um determinado ponto do livro que não tem envolvimento dos personagens e teve uma parte nesse livro sim disso mas quando o autor consegue interrelacionar os personagens a história fica assim incrível então assim todos os personagens que ele cria no livro tem uma função aqui dentro então não fica nenhum jogado pelos cantos sabe? todos os personagens tem uma função e eu dei 5 estrelas pra ele no Scooby tá? é assim gente é paixão por esse livro e sobre o filme eu tentei assistir filme americano não gostei do filme existe tipo 40 minutos do filme e eu não gostei por quê? porque eu percebi que trocaram nomes de personagens e das cidades da cidade envolvida que é Blackberg na Suécia e trocaram os nomes de alguns personagens e de outros não eu fiquei tipo ah? por que fizeram isso? a história se não me engano do filme se parte no novo México dos Estados Unidos e eu fiquei tipo e eu não procurei o filme sueco o telefone tá tocando novamente e eu não procurei o filme sueco eu acho que eu prefiro ficar com o livro mesmo futuramente se me der vontade eu assisto o filme sueco tá? mas por enquanto só o livro porque esse livro foi uma delícia de ser lido eu li ele em uma semana tá? é... porque assim gente eu não costumo mais ler livros rápido tá? a não ser que o livro seja tipo viciante mas eu prefiro economizar as páginas dos meus livros porque é muito melhor né? tá passando um carro vendendo coisa na rua que com certeza ele é muito lerdo então você tem que escutar esse negócio vendendo as coisas na rua é o carro não sei que é da Valesca você conhece esse carro? passa na rua todo mundo impossível não ter passado na sua rua e ele é um livro que flui super bem como eu disse que é... o autor tá o tempo inteiro colocando as visões de vários personagens não só de um personagem e... é um livro muito bem feito como eu mostrei pra vocês ele é vermelho sabe? então ele tem cara mesmo de um livro de terror sabe? a Globo Livros caprichou muito querendo parabenizar vocês inclusive é um livro que tem exatamente 500 páginas 500 páginas 501 páginas mais ou menos é... então assim é um livro se você gosta de vampiros ao som natural vampiros que é... não podem andar no sol essas coisas assim então você vai gostar desse livro vampiros vamos dizer assim que não são bonzinhos você vai adorar desse livro como eu gostei muito dele já tem post no blog eu vou deixar o... o link aqui embaixo do post do post do post do blog vou deixar o meu twitter que eu disponibilizei disponibilizei no instagram o meu scoob tá tudo aqui embaixo me sigam acompanhem por lá porque por lá eu posto bastante é... bastantes fotos sobre do que eu tô lendo do que eu tô fazendo em relação aos livros ao mundo dos livros e compartilhem esse vídeo com os amigos leitores e não leitores digo e repito vão botar esse povo pra ler e se inscrevam no canal e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais